Desse homem, de Deus, da pátria e da família, somente agradecendo a Deus por tudo. Obrigado a todos os amigos da EcoPower e do Minerva por acreditar no agronegócio e na energia limpa. Os independentes, diminuem a luz pra mim, por favor. Deixa só o canhão aqui no presidente, a luz dele. Quem tem fé em Jesus, levanta muito a visão em mim. Quem é Mateus, levanta a mão e dá um gritão aí. Então vamos orar, não só pelo presidente, mas pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso rodeio, pelas nossas famílias, pela dignidade, pela família que é a base da sociedade. Orar pelo nosso Brasil, que tá vencendo uma pandemia de cabeça erguida. E vamos orar, dizendo, vamos fazer, vocês que vão fazer, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Edoai as vossas ofensas Uma salva de pão para Jesus aí Uai, seu app de vídeos curtos